Vamos lá, mais um dia aí, a turma para velejar, os parquinhos cortados, a Erika falou que vai hoje com o barquinho dela aí para o fundo da lagoa. E aí Erika, preparado aí para a aventura? Vocês estão preparados para a aventura? Socorro! Não vão me deixar aqui não! A Erika aqui na frente, o Renato está tenso, a Erika aqui ó, dando seu primeiro bordo barranche. Está chegando bem em Maçambaba agora, chegamos aqui em Maçambaba, parquinhos aí descansando, estou aqui aproveitando para o velejinho, né? Viu? 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 Primeiro colocado, o Comodoro vai apagar um pastel de camarão. Vamos deixar a boia verde para o bombordo primeiro, depois a boia vermelha lá no fundo para o bombordo, deixar a boia amarela para o bombordo e a chegada vai ser aqui na praia na terra. Largada aqui da regatinha Basiões, valendo um pastel de camarão. Robicat 16 do Flamengo, primeiro a fazer a boia. Todo mundo indo agora para a boia vermelha lá no fundo. Adriano Lima foi o primeiro a fazer a segunda boia. Comodoro está em primeiro lugar na classe Robicat 14. Adriano Lima foi o primeiro a fazer a terceira boia, a boia amarela. seguido de perto ali pelo Edson. Eu vou o Renato. Aí o Fita Azul chegando aí da regata. Robcat 16 do Adriano Lima. Que isso? Primeiro Robcat 14 chegando aqui, o Comodoro. Uma briga acirrada ali pelo segundo lugar. Um tentando roubar o vento do outro ali. Disputa entre o segundo e o terceiro lugar. Vamos ver quem vai levar aqui. O Renato chegando embalado. A preferência é só se colocar a cadeia aqui. Tem discurso não. Tem que ter discurso, porra. Só sem bateria, cara. Vamos embora da base 11. Atenção. Um, dois, três. Já! E aí saindo aqui da base 11. Um, dois, três. O que você está indo? Chegamos, o mundo retorna, depois as marolas do vento, não esperava isso, olha a carinha, mas parabéns, mandou bem, sério mesmo, mandou bem. Todo mundo vivo, só falta um barquinho.